Então vamos lá. Antes de a gente entrar em outros assuntos, vou pegar a guitarra que você já trouxe aqui também. Isso aqui não é só enfeite não, tá, gente? A gente vai falar dos pedais aí, que as coisas vão surgindo. Aí o... Essa daqui ficou muito tempo comigo lá no Yahoo, na estrada. De vez em quando vai pra estrada. A chave... Se eu não me engano, 86 ou 87, que é o ano dela. 010? 010, 010. Mas assim, tô pensando em passar pra 09 com alavanca, sabia? Eu tô tendo muita tendinite, assim, tendo sinuvite aqui, tendo sinuvite aqui. Aqui foi por causa do teclado, mas aqui por causa que tá epicondilite aqui. Agora tô fazendo fisioterapia aqui, então... Então assim já, a gente tá convidado a aderir às cordas mais leves. Tô quase seguindo o seu exemplo aí, que você falou que passou pra 08. 08, 08. Eu não sei, eu acho que 08 eu vou sentir muito se eu passar de uma hora pra outra. Não, não, não. Eu fiquei dois anos em 09, cara. Ah, então a gente vai pra 08. Teve. Ah, tá, entendi. E assim, hoje em dia, pra mim, eu tô em 08, mas 09 eu toco... A diferença já é pequena, assim, sabe? Mas 010 pra 09 a diferença, eu acho que, por algum motivo, eu senti mais, cara. Mas fala aí, cara, dessa guitarra aí. Vou dar um exemplo dessa daqui. Essa é Charvel, onde? Essa é Charvel Jackson ou já era Charvel Jackson? Essa... É, by Jackson. É, by Jackson. É os anos 80, é. Charvel by Jackson. É. Porque hoje a Charvel já virou uma, né, ficou, virou uma marca isolada. Era isolada também, né, mas era da Jackson antes, né? Não sei se ainda continua agora, né? Eu acho que ela... Você parou, né? Você parou, né? Que a Jackson, depois eu tive uma Jackson com a mão invertida, JDR 97. E, rapaz, era um saco, porque tinha que comprar um case só pra ela. Mas era Jackson, só tinha escrito Jackson, né? É. Essa daqui não, tá? Charvel by Jackson. Até o logo ali, ó, é daquela da... Daqui a dos anos 80, essa daqui é... 86, 87. Tá escrito Jackson o quê? Do lado tá escrito o quê? By Jackson Charvel. É. Ah, tá. By Jackson. Charvel by Jackson Charvel. É. Aí ela veio do jeito que eu não queria, né? A gente tava conversando aqui, com três singles. Então, por causa do single na ponte, eu falei, ah, já que eu vou trocar... E essa não precisou cortar também, não. Ela já tem aquele corte que já é quadrado aqui. Eu não lembro o nome. É Swim... Swim Pool Router. Não, não. Isso não. É, exatamente. Aí quem fez esse escudo até na época foi o Ivan da Music Maker. Ivanzão, um abraço aí, Ivan. Um abraço aí, Ivan. Cadê você? Cadê você aqui, Ivan? Estamos te esperando. É, rapaz. Isso daí tem história. Isso aí tem história, mano. Aí, ele que fez pra mim. Aí, eu deixei lá com ele e são dois de março aqui. É... Um Norton e um PAF 36. Aniversário de 36 anos. Muito bons, cara. Bons. Sou muito fã da de março. E o problema do escudo preto, que acontece com toda guitarra minha também, igualzinho a tua, é fica esses rabiscados aí de palheta, né? É, isso não tem jeito, né? Não tem jeito, cara. E... Aqui atrás eu sempre tiro também, né? Deixa, fica sem direto, né? Acho mais bonito. E tem aquele de arranhadinho também, de cinto, né? Ah, tá. Não tem jeito, né, Vichar? Não tem jeito. É porque aqui não fica. A minha Les Paul, se você pegar a minha Les Paul, cara, já tá abrindo num buraco ali, né? É o Relic Natural, pô. É. E, cara, eu gosto dessa combinação desse braço, dessa coloração, assim, com vermelho e preto, né? Fica legal com o braço com a mão preta também. Sim. Rapaz, mas sabe o que eu mais gostei nessa guitarra? Que ela ficou muito parecida, claro, né? Ainda não tem o escudo, mas com aquela Jackson do Chivai na encruzilhada, né? Do duelo de guitarra, né? Isso, é verdade. Então, ela é que eu tenho que mais parece, que eu tenho um carinho por aquele filme gigante, né? Na época foi um marco na guitarra, aquele duelo de guitarra, né? Então, essa daqui é o que eu tenho mais parecida. Teve um amigo meu que tinha uma... A Jackson lançou uma edição, uma cópia da guitarra do filme, assim. Mas era a Jackson? Era o Jackson. Ah, no filme era a Jackson. A gente chama Jackson Crossroads, mas a quantidade limitada, aquele preço bonito, né? Que você pode imaginar. Mas eu toquei numa dessa, ela é purpurinada, um vermelho purpurinado. E o cara eu tinha levado para o Chivai para assinar, e o Chivai assinou o Jack Butler. Olha que sensacional, meu irmão. Quando eu li aquilo, quando eu vi aquilo, eu quase chorei, assim. Eu tenho uma foto, eu tinha uma foto minha tocando na guitarra, até um vídeo eu tocando, porque eu falei, pô, não tem como não se emocionar com a... Foi no Brasil? No Brasil. Amigo meu, Daniel, Daniel, abraço também. Então não tem trava, né? Atrás ou tem? Não, não tem, não. Essa daqui é... Original mesmo, né? É, original. Aqui tá tudo original, escudo com dois handbuckers que não é original. Escudo eu tirei, escudo inteiro. Aí o Ivan conseguiu fazer aqui. E essa, deixa eu ver, a guitarra é Floyd? Não. Não, não, tá. Mas tá suspensa. Tá suspensa. E a Sada, ela não veio com Floyd Rose? Não, essa linha não foi, não. Tinha um modelo que era, mas não era nem Floyd Rose, era uma tipo Floyd Rose, mas... É, da marca, igual as Ibanez Rodstar antigas, tinha uma Floyd Rose deles. Ah, é parecido. Aquilo ali é uma beleza, quando você quebra uma peça, tem algum problema, precisa conseguir outra, né? Porque, pô, é parecido, é que eu acho que agora o... Esqueci o nome do guitarrista, do abençoado. É... Caramba. Enfim. Tem um guitarrista que eu não vou lembrar, o Cabeludão, que... É raro ter guitarrista cabeludo. Que gravou o Waves. Ah, o de Padua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, é gringo. Caramba, ele tem um nome diferentão. Ah, o Caval, o... Gutiérgouva? Isso, Gutiérgouva. Ele, antes, ele era patrocinado pela Charvel. É verdade. Depois ele foi pra Sur. Na época da Charvel, ele usava essa ponte que você tá falando, que quando eu vi a primeira vez, eu pensei que fosse Floyd Rose, depois que eu olhei com calma, eu falei, rapaz, não é Floyd Rose. Esse negócio quebrar faz como? Não, não, mas essa... Não, essa daí eu sei qual que você tá falando, mas é a ponte muito legal. Acho que é como se fosse a Floyd Rose 1, antes dela ter trava. Isso, isso, isso. Não, essa é legal pra caramba. Não, não, essa dessa época, dos anos 80 da Charvel, é uma ponte meio engraçada, assim, é Floyd Rose mesmo, mas é um modelo deles ali. E essa daqui não é uma Charvel daqueles modelos caros mesmo, não, mas é uma guitarra muito boa. Você vê, cara, aqui, porra, você vai aqui no... Aquele corda é só maple, né? Você vê os rajados aqui, ó. Pra uma guitarra que não era cara, né? Então, assim, mas eu gosto muito dela. Ela é uma guitarra mesmo. E a ação, ó, de ação de guitarra, também não gosto dela baixinha, não. Segundo. A ação dela é relativamente alta, se quiser sentir aí. Mas que eu não curto muito guitarra baixinha, não. E ela é made in USA? Não, eu acho que ela tá com placa de USA, mas eu acho que ela, essa linha dessa guitarra aí, eu acho que era japonesa. Né? Eles falam overseas, né? Então, não sei bem se... Naquela época, o overseas era japonês, né? É, overseas é pra não falar que não é americana, né? Porque americana já vamos falar, americana. É, eu acho que não, mas tem aí na plaquinha, tudo, mas não. É a ação, eu gosto de a ação assim também, eu uso mais ou menos assim. Você gosta assim também? É, mais ou menos assim também. Ah, cara, me dá nervoso pegar a guitarra colada ali, você vai dar um bend, meu irmão. Nossa, dá desespero. E parece que o som fica preso, eu não sei, dá uma sensação estranha. É, o cara pra tocar com a ação muito baixa, ele tem que ser aquele cara que toca muito levinho. Tem essa disciplina, né? Essa coisa da galera mais do shred, que quer tocar com muita técnica. Normalmente esses caras se dão bem com a ação muito baixa. Mas um cara que vem mais desse rock clássico, né, cara? Tá acostumado com outro tipo de tocada, né? É, exatamente. Eu não sei, eu sempre prefiro assim, é mais difícil. É o que você falou, é mais difícil pra algumas coisas, né? Mas aí, vai na raça, né? Gente, pega que tá aqui pra ele poder ficar confortável aí. Aproveitamos aí, a gente vai mostrar aí. E eu queria falar, cara... Valeu. Valeu, Mitch. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.